Olá a todos, seja bem-vindo à escola, ou seja bem-vinda à escola FAESI, eu, Ângela Leite, formadora e gestora da empresa FAESI, localizada na linha de Cascais, onde nós ministramos cursos aproximadamente há 39 anos. Aqui em Portugal a escola tem 8 anos, sendo que eu vivo em Portugal há 13 anos, conhecendo o mercado favorecido do mercado da beleza europeia, vamos dizer assim, sendo que nossa experiência já brasileira já está aí a longo prazo, ok? Nesse minuto eu só quero apresentar uma ligeira explanada do nosso curso, que fala sobre unhas de gel, a metodologia avançada, ok? O nosso curso na FAESI, para falar a pura realidade de fatos e de verdade, a escola FAESI faz um curso com 30 horas, tá? contendo aulas práticas e teóricas, com diversidade geral de vários produtos. Não fidelizamos marca e fazemos questão que você utiliza todo e conhecimento químico e de resultados dos produtos que nós trabalhamos, que não são poucos, são diversas marcas, de 10 a 15 marcas diferentes, ok? O nosso conceito profissional não é induzir as pessoas comprarem os produtos, ok? É conhecer de que forma você pode utilizar os produtos que o mercado oferece. Pode ser de origem alemã, polonês, americano, português, brasileiro, o que seja, o importante é o conceito dos resultados. A unhas de gel faz parte do nosso quadro de embelezamento das mãos e dos pés, focamos o DVC, tá? Nós somos exclusivos que ensinamos a trabalhar com o DVC. O DVC é uma metodologia visualista, onde nós procuramos colocar o máximo personalizado possível a técnica aplicada nas unhas de gel. Então, praticamente, quando você se interessar por um curso de unhas de gel, procure saber um pouco do detalhe do que você vai aprender de fato, tá bem? É muito importante. No nosso curso, nós temos aplicações de três maneiras da unha de gel, do acrigel, tá? Do conhecimento do acrílico, as diferentes formas, as manutenções, o fortalecimento de unhas enfraquecidas, as extensões, as tips, ferramentas para uma arte NEOS, tá? Nós temos as manutenções feitas, o conhecimento da mão, da anatomia, da fisionatomia e a gestão de negócios que vão ser aplicadas no decorrer do curso, com simulações e resultados, tá? Nós temos uma unidade móvel, a FAESI contém uma unidade móvel e a FAESI tem o Open Day, que faz com que você tenha melhores condições de conhecer com quem você está tratando. Esse trabalho é exclusivo nosso da FAESI, ok? Não há nenhuma escola similar à nossa, ok? O que nós temos aqui é transparência, verdade, ciência e conhecimento, ok? Fica aqui para que vocês possam nos conhecer, façam uma entrevista, tá bem? Não temos taxa de inscrições, nós não temos surpresas no final do curso, nós só temos um único valor, uma única taxa paga, que lhe dá direito de você estagiar, você estudar, você simular, você criar qualquer interação com qualquer público que você tenha à sua frente e o melhor, sucesso, ok? Não precisa voltar a uma outra escola para poder estudar. Nós temos aqui condições de formar até o final e sair o profissional de topo, ok? A FAESI é uma escola que dá esses recursos sem cobrar nenhuma taxa adicional, a não ser a única taxa que você paga no início do curso, ok? Recebe o certificado da plataforma Sigo, ok? Os manuais são totalmente coloridos, são enviados por e-mails ou por impressos. É importante que você saiba que no resultado final você está profissional de topo, profissional de capacidade, segurança para exercer funções, tanto em qualquer local que você escolha para trabalhar ou para ser profissional independente, tá bom? A FAESI se encontra em São Pedro de Estoril, em frente ao comboio, tá? E estaremos, nosso e-mail é info arroba faese ponto pt, o nosso site www.faese.pt, tá? E aguardamos vocês para a entrevista e tirar dúvidas e o que você queira saber um pouco mais sobre o nosso trabalho profissional, ok? Muito obrigada pela atenção, fica esclarecido o que nós podemos oferecer em relação aos nossos cursos, tá bem? Fora toda a entrada básica, código de ética, regulamento profissional, biossegurança, tudo isso está dentro do nosso conteúdo programático. Solicite por e-mail e qualquer coisa fale comigo diretamente. Ângela, formadora, tá? À disposição de todos, tá? Muito obrigado, gratidão. Obrigada.